Como são as listas e materiais no Open Buildings Design? Para listas, precisamos estar no modo de trabalho Buildings Design. A aba Data Reporting do grupo Reports, encontramos o comando Shadlish. Este comando abre a caixa de diálogos Shadlish, ou listas em português. Esta caixa é usada para pesquisar elementos de catálogo existentes no arquivo, nas listas pré-definidas. É usada também para a criação de novas listas e para gerar relatórios sobre os elementos existentes. As listas são usadas em diversas tarefas de gerenciamento, incluindo a exportação de dados em diversos formatos. E a criação de conjuntos de seleção para adição ou manipulação. A coluna do lado esquerdo mostra os tipos de catálogos já colocados no arquivo DGN aberto. É nesta área que selecionamos para ver as listas de foco criadas e as listas que criamos. Da disciplina Arquitetura, temos a lista de telhados, vilagens. Temos a lista de aberturas, que é como são consideradas as portas e janelas. E listas de paredes. Da disciplina Estrutura, temos vigas e colunas. Estes nomes, de fato, remetem às suas respectivas listas de foco pré-existentes. As listas são em forma de planilhas. As listas de foco têm uma coluna para cada propriedade definida para os itens do catálogo. Todas as propriedades estão contempladas nesta lista de foco. O importante, a lista apresenta elementos do arquivo DGN aberto e de todas as referências externas que estejam associadas. Esta é a lista de foco de paredes. No topo das colunas cabeçalhos, você pode ver todas as propriedades definidas para um elemento de catálogo chamado UAU. Pelo tamanho do slide da barra de rolagem, dá para ver que são muitas propriedades. Alguns elementos têm outras sugestões de listas mais simples. Isto é indicado pelo sinal mais à esquerda do nome do elemento. Observe como a lista Walsh-Shadley tem menos propriedades incluídas. Como criamos nossas próprias listas? Vamos criar uma nova lista de paredes com oito colunas de dados. A finalidade desta lista será estimar a quantidade de chapisco em bolso e reboco das paredes externas e estimar também quantos litros de tinta precisaremos para pintar a parte externa do primeiro andar. Clique em New Shadley. Isto abre a caixa de diálogo Shadley Proparts para definirmos as propriedades da lista que queremos. A primeira propriedade que devemos definir é o nome da lista. Vou chamar de minha lista de acabamentos de paredes. Como arquiteto, você derá nomes bem melhores para as suas listas. Depois, definimos quem vai usar esta configuração de lista. E a opção é a opção Destination File. Ou seja, em qual arquivo de lista vamos colocar a nossa definição de lista. Se você está criando uma definição de lista para estar disponível para toda a sua organização, você escolhe Organization. Uma vez neste nível, existirão e existem muitas definições de listas. Foram criados três arquivos do formato XML para dividir os tipos por disciplina. Isto vai facilitar a localização destas definições. Os três arquivos de XML são Shadley Architectural, Shadley Mechanical e Shadley Structural.xml. Ou seja, as definições estão separadas considerando as disciplinas principais do projeto BIM. Se você quiser criar uma nova categoria de listas, clique neste botão. E define, então, uma nova categoria de definições de lista para o seu escritório de projetos. Por exemplo, listas, arquitetura, meu escritório. S Somos 于gua, e Securidão.xml.xml.xml.!! Em cálculo 5.xml.sml. Eu vou lá? Eu vou lá? Quando você está formando? Vamos lá? Mesmo intellectually quanto rápido? Eu vou lá? É,wayo? Se você estiver trabalhando uma nova definição de lista para um determinado grande cliente utilize a opção Workspace. Note que não há nenhuma opção a não ser a criação de um novo arquivo Data Group System. Da mesma forma, se for uma definição de lista exclusiva para um determinado projeto, selecione Opset. Eu vou manter a opção de definição de lista para toda a organização. Agora vamos para as opções de lista Schedule Office. Embaixo, no lado esquerdo, temos todos os tipos de catálogos disponíveis. Note que só podemos fazer listas de elementos catalogados no Open Buildings. Naturalmente, você pode criar novos tipos de catálogos se precisar. Estamos na aba Catalog Types, das opções de lista. Os tipos de catálogos estão organizados por grupos. Cada grupo está ordenado alfabeticamente. Estamos vendo o Show Grouped Sortley. Mostrar grupos ordenados. Você pode ordenar por ordem alfabética de A a Z ou de Z a A. Ou pode ter uma lista ordenada apenas dos elementos já colocados no arquivo atual e respectivas referências externas. Neste caso, a coluna abaixo ainda mostra todos os tipos catalogados no Open Buildings. Mas, em primeiro lugar, e em negrito, aparecem os elementos já colocados no seu arquivo de GN aberto. Queremos, agora, definir uma lista de paredes para a nossa organização. Então, selecione o All e mande para o lado direito, clicando nesta seta. Observe que o item é transferido para o lado direito. Ele é eliminado no lado esquerdo. Você poderia querer, por algum motivo, criar uma lista com paredes e janelas ao mesmo tempo. Então, você pode selecionar o Window no lado esquerdo e mover para o lado direito também. Assim, você está prestes a configurar uma lista contendo paredes e janelas. Depois, na própria lista, você poderia usar um filtro para definir uma tabela contendo apenas as paredes que têm janelas e outra contendo apenas as paredes sem janelas. Digamos que você pretenda designar pedreiros mais qualificados para fazer as paredes com janelas e pedreiros iniciantes para as paredes sem janelas. Mas, vamos separar uma lista só de paredes por enquanto. Selecione o Window e clique na seta para a esquerda. Este item voltou para este lado, mas ficou no último lugar. Selecione outra vez, show user de sorte de se quiser atualizar a coluna. Nesta aba, não temos mais nada a fazer. Vamos para a aba Propartes. Uma vez que na aba CatalogType deixamos apenas o tipo UAL, as únicas propriedades listadas agora são de paredes. Agora, precisamos definir quais propriedades de paredes queremos ter na nossa lista. Será uma lista simples, apenas para trabalharmos as informações sobre os acabamentos. É o mesmo esquema das setas, para a esquerda e para a direita. Selecione a segunda propriedade com a tecla Ctrl ou Shift pressionada. Depois, mova para a direita. Do grupo Propriedades Quantity, selecione Area Net, Center e Volume Net. As propriedades agrupadas em Quantity são propriedades calculadas. Áreas e volumes gross são áreas brutas. Não consideram as aberturas e ou cortes existentes nos elementos. Áreas e volume net são áreas líquidas. Consideram as aberturas e ou cortes. Tranquilha para a direita também. O grupo Materials tem apenas Part Definition. Passo esta propriedade também. No grupo Propriedades Internal Data, selecione e passe para a direita as propriedades File e Logical. No grupo Identification, selecione e passe para a direita as propriedades IDName Alternate. Os controles no lado direito servem para mudar a posição relativa das propriedades na lista de propriedades selecionadas. Eu vou organizar assim. Em primeiro lugar, File, depois Logical, depois IDName Alternate. Depois, devem vir Width e Rates. Selecione Width e suba uma posição. Área e volume, seguem e no final, Part Definition. Estas propriedades serão suficientes para o que desejamos agora. Clique no botão OK para ver como está ficando a tabela. Esta é a nossa tabela. Minha lista de acabamentos e paredes. Existem três maneiras de voltar para a caixa Schedulei Proparties. Nenhuma delas está no meio da própria tabela. Ao clicar com o botão direito aqui, a opção Modify Proparties, neste menu, se refere às propriedades específicas do elemento selecionado. Vejamos as três formas de reativar a caixa de diálogo Schedule Proparties. Primeiro, clique no botão esquerdo, na opção Modify, neste menu principal. Segunda forma, clique no botão direito na linha de cabeçalhos da tabela e selecione Schedulei Proparties. Terceiro, clique no botão direito no nome da tabela e selecione Schedulei Proparties. Naturalmente, você só pode acessar as propriedades da tabela ativa. Boa parte do que você precisa fazer nestas abas, você pode também fazer diretamente na caixa de configurações Schedulei. Caixa de configurações. Qual é a diferença de caixa de configurações e caixas de diálogo? A principal diferença é a seguinte. Caixas de diálogo travam a continuação do programa. Schedulei Proparties é uma caixa de diálogo. Todos os comandos fora desta caixa ficam indisponíveis. Todas as caixas de diálogo precisam ter pelo menos uma saída. Pode ser OK, Done, Finish. Normalmente, tem um Cancel também. E o botão de fechar do Windows. Fechando esta caixa de diálogo, observe a caixa Schedulei. É uma caixa de configurações, não de diálogo. Não tem OK, Done, Finish, nem mesmo Cancel. Caixas de configuração podem ser mantidas abertas enquanto você trabalha outras coisas no programa. A única maneira de fechar uma caixa de configurações é o X do Windows. De volta, a caixa de diálogo Schedulei Proparties. Já vimos as abas Catalog Types e Proparties. Temos também Filters e Sorting Grouping, que vamos ver depois. Veremos agora a aba Formating. Acho que esta aba, inclusive, deveria ser a terceira, não a quinta. A maior parte das propriedades da tabela podem ser modificadas aqui mesmo. Vamos fazer as seguintes alterações. Na lista de propriedades selecionadas, clique em File. Você pode alterar nas configurações de campo o nome e a justificação. E o formato de texto aqui embaixo. Mesmo para a propriedade lógica, mesma coisa. Mas as propriedades numéricas têm outras configurações. E outras configurações típicas de números. Vamos começar com File. Duplo clique para mudar o nome do campo. Mude para Arquivo. A justificação pode ser esquerda, direita ou centrada. Em Case, você define se é a primeira letra maiúscula, se é tudo minúsculo, etc. Pode deixar o modo Default. Vamos falar da propriedade lógica depois. E de Name Alternate, vamos mudar para Tipo. 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 Mude o nome da propriedade Width para Largura. Centrada. Não tem sentido aqui, mas vamos ativar a soma automática. O formato numérico é muito importante. Começando com a precisão, mude para zero. Zero caso é decimais. O separador decimal, se sua planilha em céu é em português, deve ser vírgula. Escolha coma, que vírgula é em inglês. Separador de milhares é opcional, só não pode ser vírgula. Zero depois da vírgula. Não precisamos de casas decimais ao usar milímetros em altura, mas como escolher unidade de trabalho, pode deixar Default. Usando o teste, a autossoma não funcionará. Vamos deixar Default, que é a unidade que estamos trabalhando mesmo. Como a unidade será apresentada, podemos escolher e até mudar para CM, M e KM. Desde Default mesmo. Para as outras propriedades, vou mostrar como fazer na própria lista. As autoriações feitas já vão aparecer na lista. Tudo aqui funciona como em uma planilha em céu. Você pode controlar a largura das colunas. Clicando com o botão direito em um cabeçalho de coluna, você tem quase todos os controles da caixa de diálogo Schedule e Proparty. Você pode renomear, por exemplo. Troque rei por altura. Defina soma automática para esta coluna. Lembrando que, para que isto ocorra, você precisará mudar o separador decimal de ponto para vírgula. E isto é feito na opção formato. Mude o alinhamento para Centered. Para a altura da parede em milímetros, não precisamos de casos decimais também. Mude Ecoras para zero casos decimais. E decimal separator para coma. Mesmo que você tenha eliminado as casas decimais. As unidades das áreas serão em metros quadrados. Devido às espessuras muito finas do revestimento, a área central é praticamente a mesma da esquerda e da direita. Então, vamos chamar apenas de área. Aqui, vamos aumentar o número de caras decimais para três. E também trocar o ponto decimal por vírgula. Ative também a soma automática. Você pode trocar a escrita da unidade de M2 para metro quadrado. Em display, o night. Os volumes em metros cúbicos vão precisar de maior número possível de caras decimais. Em vez de volume net, apenas volume. Para acurá-se, seis casos decimais. Decimal separator. Coma. Display, o night. Metro cúbico. As colunas que serão somadas automaticamente na planilha em céu ficam marcadas com sigma maiúsculo. Para os acabamentos, naturalmente, não precisamos da soma da largura dos comprimentos. Coloquei apenas para mostrar que esta opção existe para qualquer campo numérico. Os volumes precisarão de somatório. Antes de exportar para esse céu, vejamos algumas coisas que podemos fazer com a lista. Podemos colocar a lista em ordem alfabética ou numérica, crescente ou decrescente, em qualquer coluna. Duplo clique no topo da coluna, a largura, e temos a tabela mostrando primeiro os acabamentos, depois os tijolos. Lembrando que tem três acabamentos, com largura de 150 e largura de 25 em cima das paredes. Você pode promover alterações em elementos diretamente na lista. Por exemplo, aumentar a altura deste acabamento de 2,800 para 3,800. Duplo clique aqui e digite 3,800. Você pode fazer a alteração em vários elementos ao mesmo tempo. Mas só elementos com campos em negrito. Campos calculados como áreas e volumes não podem ser editados na lista. Nós criamos uma coluna vazia que renomeamos como tipo. Vou usar esta coluna para identificar melhor o que é acabamento e o que é tijolo. Vamos ordenar a lista pelo campo Part Definition. Duplo clique aqui. Com isto, já temos uma definição clara do que é acabamento e do que é tijolo. Selecione o primeiro acabamento e com a tecla Shift pressionada, selecione o último. Isto inclui os três acabamentos especiais que fizemos no vídeo anterior. Embora a parte Definition mostre claramente o que é revestimento e o que é tijolo, esta característica não poderá ser usada como filtro porque a maior parte destes elementos estão ligados, digamos assim, à parede como elemento. Dê um duplo clique na coluna tipo e escolha Edit Values. O que você digitar neste campo será aplicado aos demais campos selecionados. Digite Revestimento. O dado é aplicado em todos os campos selecionados e serão aplicados nas propriedades de cada instância de acabamento no vídeo no design. Dos outros, isto da lista, digite Tijolos. Observe que dados alterados na lista aparecem na cor verde. Nós vamos usar esta coluna para filtrar os acabamentos. A aplicação de um filtro na tabela só pode ser feita na caixa de diálogo Shader e Proparty. Este filtro aqui é apenas para os tipos de catálogo na coluna à esquerda. São estes filtros aqui. Então, vamos abrir a caixa de diálogo Shader e Proparty. Clique em Modify no menu principal e acesse a aba Filters. No plural, você pode aplicar diversos filtros diferentes. Aqui você pode adicionar um critério de busca, eliminar critérios e definir as prioridades deles. Comece adicionando um critério de buscas. Duplo clique aqui e você poderá escolher uma propriedade. Observe que as propriedades não precisam se restringir a estar acionadas na lista. Procure a propriedade Tipo. Tipo, não Type. Duplo clique aqui para definir o teste a ser aplicado. Duplo clique aqui para escolher os valores possíveis. Escolha Revestimento. O filtro é Tipo igual a Revestimento. Você pode acrescentar outros critérios. Duplo clique aqui. O novo critério, você pode adicionar a preposição AND ou OR. Por exemplo, Altura menor do que 1.350. Neste caso, o filtro é Tipo é Revestimento e Altura é menor que 1.350. Duplo clique aqui e você pode mudar para OR. Agora, o filtro é Tipo é Revestimento ou Altura menor do que 1.350. Você tem bastante espaço para adicionar quantos critérios quiser estabelecer. E aqui você deleta critérios. Vamos deixar apenas este. Clicando OK, a tabela é atualizada. A tabela agora mostra apenas os acabamentos. As tabelas com elementos filtrados mostram uma simbologia diferente ao lado do seu nome. São 23 itens e não há nenhum selecionado no momento. Selecione todos os acabamentos. Os elementos estão selecionados na tabela e realçados no arquivo DGN. Mas os elementos não estão selecionados de fato no arquivo DGN. Isso você pode ver aqui na barra de status. Nenhum elemento selecionado. Mas você pode usar os elementos realçados na tabela para incluir no conjunto de seleção do Open Buildings. Neste menu você pode escolher Create Selection Set. Agora os elementos selecionados na tabela também estão no conjunto de seleção. Agora você pode ver as alças de edição. Veja uma coisa que podemos fazer. Clique longo do botão direito e escolha Display Set Set. Assim isolamos os elementos da tabela. Para fazer alguma análise que seja pertinente Outra vez, clique longo com o botão direito e escolha Display Set Clear. Agora vamos ver a opção Export do menu da caixa de configuração. Você pode exportar a tabela para uma planilha Excel ou para um arquivo de texto sem formatação. Para um arquivo CVS como a Separated Values valores separados por vírgulas ou para um arquivo em formato XML Extensible Markup Language. Vamos experimentar o formato Excel. A planilha está sendo preparada. a caixa de configurações avisa que a exportação foi concluída e pergunta se você quer abrir a planilha criada. A Excel pode ser que abra em segundo plano. Em outro vídeo veremos como criar um template personalizado para esta planilha. Esta é a representação exata da nossa lista em uma planilha Excel. E aqui vemos os totais que marcamos para serem feitos. A soma total das larguras não precisamos. Podemos onde ela está e também a soma total das alturas. A área total nós precisamos para determinar quanto de tintas vamos usar. vamos precisar do volume total para calcular quanto vamos gastar de sementes no acabamento. Mas isto vamos providenciar aqui mesmo. Selecione todas as células mais uma e clique aqui no Sigma da 3,13 metros cúbicos. Para calcular a quantidade de tinta precisamos usar o rendimento descrito na embalagem da tinta que vamos usar. digamos que seja 40 metros quadrados por demão por galão. Podemos fazer assim. Um galão equivale a 3,6 litros. Vou colocar aqui uma demão que corresponde a 40 metros quadrados. aqui ficará o X da minha regra de 3. X litros. Esta célula será igual à de cima. Digite igual e selecione a célula de cima que tem a cliente. aqui também é igual mas é texto. E aqui fica a área que temos que pintar. Digite igual clique no valor da área total e tecle enter. Precisa de mais espaço aqui. Aqui para a quantidade pintada por 3,6 litros como a demão vou fazer o seguinte. Digite igual 40 barra e clique nesta célula e tecle enter. Faça a mesma coisa, fica a mesma coisa naturalmente. a nossa regra de 3 será então o seguinte. Esta célula multiplicada por esta dividida por esta. Clique aqui e digite igual. Clique nesta célula e digite asterisco. Clique nesta outra e digite barra de dividir. Clique nesta célula e tecle enter. Então vamos precisar de 11,19 litros de tinta para uma demão. Quantas latas de um galão? Igual esta célula dividida por 3,6. E entra. É melhor comprar quatro latas. E se precisarmos de duas demãos de tinta? Basta digitar aqui quantas precisar. Agora precisaremos de 6,2 galões ou 22,4 litros. Os 25 milímetros que eu usei é o máximo de espessura de revestimento recomendado pela BNT. Eu verifiquei que normalmente se faz assim. Chapisco de 5 a 6 milímetros, embolso 2 a 4 milímetros e reboco e reboco de 5 a 6 milímetros. Digamos que teremos 40% de chapisco, 20% de embolso e 40% de reboco. Esta será a proporção do volume de acabamento. Chapisco 0,4 que corresponde a 40%. Embolso 0,2 20% Reboco Para o reboco vamos ver quanto falta para 100%. Digite igual a 1 menos abre parênteses clique aqui digite menos e clique na outra célula feche o parênteses e entra. Para o volume de chapisco clique aqui e digite igual clique aqui e digite asterisco clique no volume total e tecle ENTER 1,25 metros cúbicos de chapisco. Da mesma forma os outros dois elementos e O que é isso? 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 O que é isso?